Bom, boa noite Bruna Azevedo, boa noite pros amigos ligados na turma do Bate Bola, Cruzeiro já a caminho Salvador, chegada prevista seis e quarenta, o aeroporto internacional, passa pelo Bambu ali na chegada, a belíssima Salvador. É bom, hein? Bacana, né? Bacana demais. Uma boa noite, vai pro novo hotel, onde o Cruzeiro vai ficar concentrado. Agora, Bruno, Léo Figueiredo, Álvaro e amigos da turma do Bate Bola. O Cruzeiro fechou a preparação pela manhã, o treino começou às onze, quase uma da tarde, terminou a última atividade. O Mano permitiu que a gente acompanhasse o aquecimento, mas não tem mistério, é um time todo reserva e com a garotada no banco, pra enfrentar a equipe do Bahia. O Mano, ele, ficou meio preocupado, porque ele jogou na quinta contra o Atlético e escalou a maioria dos titulares contra o Botafogo. E nesse jogo contra o Botafogo, ele perdeu o Ariel Cabral e o Thiago Neves, pra partida decisiva contra o Atlético. Então, ele teve que mudar a formação do Cruzeiro, colocou o Fred na quarta-feira, o Orejuela não tinha jogado nos últimos meses e entrou e fez uma grande partida, colocou o Romero no meio-campo. Então, ele teve que mudar a formação do Cruzeiro, porque ele escalou os titulares diante do Botafogo. E agora, pensando no duelo contra o River Plate, terça-feira, sete e quinze da noite, estádio monumental de Nunes, ele não quis arriscar. Os titulares sequer viajaram pra Salvador, ficam em Belo Horizonte, vão treinar sábado e domingo, provavelmente, pra fazer essa preparação especial pro jogo do River. E pra amanhã, o Cruzeiro tá pronto. Rafael no gol, o Everton lateral direito, Fabrício Bruno e Cacá, dupla de zaga, e Dodô na lateral esquerda. Ariel Cabral, Ederson, Jadson, Maurício, David e Sassá, garoto Everton, que estreou contra o Botafogo, segue na lateral direita, uma dupla de zaga bem jovem, Fabrício Bruno e Cacá, Dodô na esquerda, tranquilo. Ariel Cabral e Jadson, volantes aí que já foram titulares do mano nesta temporada. O Ederson garoto recebe uma chance em dois mil e dezenove, jogou no ano passado, foi bem quando entrou. O Maurício, que teve quarenta e cinco minutos contra o Botafogo, David e Sassá, são jogadores aí também que já foram titulares, é este o time do Cruzeiro que tenta a vitória pra o Cruzeiro sair da zona de rebaixamento amanhã diante da equipe do Bahia. Seis e vinte, Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, você liga trinta e trinta e seis, um meia meia meia, Multimarcas Consórcio. Boa noite Bruno, boa noite Samuel, Álvaro, meus amigos e amigas da turma do Bate Bola, o mano tá certo, nesse momento tem sim de se preparar pra Libertadores, é o torneio mais importante, todo mundo luta muito pra chegar a Libertadores, pra se classificar na fase de grupos da Libertadores e é o principal jogo do Cruzeiro, principalmente agora que já passou, né, o confronto contra o Atlético, é o jogo do ano na terça-feira e depois o jogo da volta passa a ser o outro jogo do ano e consequentemente quando o Cruzeiro seguir na Libertadores ele vai tendo aí jogos do ano e jogos da vida. Eh vai ser muito difícil encarar o Bahia com essa equipe, Cruzeiro tem alguns bons nomes, alguns garotos que prometem, mas o Bahia vive um bom momento, apesar de ter sido desclassificado pelo Grêmio, o Bahia tá com um bom time com Roger Machado, eh uma defesa completamente mexida, o bom é que pelo menos o Rafael já é um pouco mais experiente, pode direcionar ali muitas vezes o Cacá e o Fabrício Bruno ali na frente, o Fabrício Bruno também já rodou algumas temporadas na Chapecoense, agora lá na meiuca pra frente é que Ederson, Maurício principalmente podem sofrer um pouco mais, porque pra destruir é muito mais fácil, pra marcar é muito mais fácil, agora pra jogar, pra criar é muito mais difícil, principalmente quando não se tem entrosamento e o Maurício não vai tá assim de certa forma tão bem acompanhado, porque o David tá numa fase ruim e o Sassá também não tem entrado bem, se ele tivesse entrando aí com a turma, com o Marquinhos Gabriel, com o Robinho, com os titulares, com a turma que vem bem, seria mais fácil pro Maurício, então são muitos desafios pro Cruzeiro nesse jogo em Salvador amanhã, mas quem sabe possa surpreender, o normal é que amanhã o Bahia leva todo o favoritismo. O Léo Figueiredo citou Bahia, já chamo o Álvaro Damião pra gente atualizar o time da Boa Terra, quando você converte o seu carro pra GNV, gás natural veicular, você ganha em economia, em segurança, em sustentabilidade. E agora a Gasmig tem uma promoção que vai fazer você ganhar antes mesmo de começar a rodar, olha que bacana, taxistas, motoristas de aplicativo e todos os donos de carro particulares podem ganhar dois mil reais na conversão dos seus automóveis pro gás natural. Converteu, ganhou, você pode usar o dinheiro como quiser, ficou curioso? Gasmig ponto com ponto BR, Gasmig ponto com ponto BR pra você ganhar até dois mil reais na conversão dos seus automóveis pro gás natural. Consulte o regulamento da promoção e comece a ganhar. Com o GNV é melhor, Gasmig, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Boa noite, Álvaro Damião. Boa noite, Bruno, Samuel, Léo, olha só, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Grêmio, as detenções do Bahia agora todas voltadas para o campeonato brasileiro. Com quatorze pontos, o Bahia está em décimo primeiro lugar na tabela, em dez jogos, são quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. No treino, o técnico Roger Machado, nesta sexta-feira, montou uma equipe só com reservas, ele deu um descanso pros jogadores principais, mas deve colocar em campo contra o Cruzeiro, o time que jogou contra o Grêmio e acabou perdendo em Salvador por um a zero e foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final. A dúvida está, Elton, incômodo no joelho, é dúvida, ele saiu durante a partida contra o Grêmio, entrou o Shailon, portanto, Shailon deverá ser o substituto, caso não dê para o Elton. O provável time do Bahia é este, Douglas Frederich, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, meio campo com o Elton, Gregory e Ramírez, se não der para o Elton entra o Shailon, o ataque com três homens, Arthur, Gilberto e Elber, mas a confirmação mesmo, só amanhã, no Brasileiro, o Bahia vem de derrota para o Santos, perdeu sábado passado por um a zero e esse jogo foi em Salvador na Fonte Nova e depois desse jogo contra o Cruzeiro, vai enfrentar a Chapecoense, aí é domingo da outra semana em Chapecó, Santa da outra semana em Chapecoense.